Oi Luciene foi a primeira em boa tarde Jussara Nilma boa tarde para todo mundo tá chegando muito bom Kelly muito boa tarde a tia Rocha Oi e aí fala para mim de onde vocês estão chegando quer ver o Nordeste em quer ver o Norte e o Nordeste Angélica Japão querida ai meu Deus Angélica que saudade de vocês como eu queria estar aí com vocês puxa Angélica cê tá acordada muito tarde hein tá muito Olá Erenilda Erenilde sorry Kelly Minas Gerais a Osana de Macaé a tia Rocha Laura de Freitas Bahia Bahia duas da Bahia seguida Luciene Aiquara Nossa Márcia Sul de Portugal que delícia que vontade de viajar Márcia bom então aí eu vi agora o Japão me deu mais vontade ainda Juazeiro do Norte Ceará Aparecida Tânia Boa boa tarde Vera de Brasília em São Gonçalo bem pertinho Jussara de Goiás chegou a Renata chegou né Renata boa tarde entrei um pouquinho antes né Renata Curitiba eu tava testando aqui que eu tava com medo do wi-fi mas tá tudo bem é aí eu já entrei Pauliana é Pauliana né Salvador a Tânia é Tânia isso a Angola a gente hoje tá todos os lugares que eu amo é tudo azul tô de azul viu Renata olha que eu tô usando e obrigada querida eu gosto muito de azul e são duas cores que se brincar meu guarda-roupa fica todo preto e azul eu gosto de preto e gosto de azul e eu tenho que tomar cuidado às vezes Ivana Caxias Maranhão Brasília que legal Marcele ficou né aí foi a unidade jovem que me deu Angélica me leva para o Japão Angélica meu Deus Angélica manda um beijo para todo mundo do Japão você que tá acordada aí muito tarde porque já é muito tarde aí no Japão beijo para todo mundo obrigada Shirley São Bernardo dos Campos ai eu tava pertinho outra vi uma também da Espanha igual a Eremilde Manoel Salvador Bahia Cabo Frio chegou Alexandre obrigado Rijane ai que benção Angélica muito Muita saudade de vocês e só esperando acabar a restrição de precisar quarentena se não já pensou eu vou ficar 15 dias no hotel né não tem como Palmas Tocantins queridas mulheres bom deixa eu lembrando enquanto vocês estão chegando que eu tô vendo aqui Manaus lindo Manaus Ana Juju nossa, nem me fala Angélica, ora mesmo porque eu tô assim gente, eu tô com a passagem comprada, Angélica é só o Japão falar deixa a Naira aí eu vou, já tô aí já tô aí então deixa eu falar uma coisa hoje é quarta-feira, gente depois dessa live, qual é a próxima coisa que vai ter? nós vamos ter culto, às 20 horas na IAUK TV você vai lá no Youtube e você digita IAUK TV IAUK TV e você pode assistir o culto às 20 horas gente, mobiliza todo mundo você que é do Rio, vem na sexta-feira, mulheres vai ser um culto muito, eu tenho certeza que Deus vai agir de forma sobrenatural nesse culto a Ana Nóbrega vai fazer o louvor eu vou pregar na sexta-feira às 20 horas então eu aguardo vocês tá bom? Grace chegou tá todo mundo chegando aí é porque eu entrei um pouquinho antes então aí dá pra gente conversar falar as coisas que vão acontecer então vamos lá vou repetir vou repetir pra vocês hoje é dia de culto às 20 horas na IAUK TV sexta-feira também é dia de culto de mulheres o tema do culto de mulheres é recomeço olha que apropriado pra esse momento então vamos ganhar força espiritual e emocional pra esse recomeço esse tudo novo é uma nova forma a gente não pode ficar paralisado só porque tudo ficou novo tudo tá diferente é o famoso novo normal vamos lá a gente não vai ficar paralisado por causa disso não a igreja primitiva não ficou paralisada mesmo que o novo pra eles significava perseguição e eles continuaram não pelo contrário foi quando a igreja mais cresceu bom então já falei das duas programações não esquecendo quem gosta de estudar apocalipse levanta a mão então nós vamos estudar dia 11 de dezembro uma aula no Zoom as sete igrejas de apocalipse não existe um momento mais apropriado pra falar das sete igrejas de apocalipse eu amo ensinar apocalipse eu amo escatologia e agora mais do que nunca é um momento propício mas não é uma aula pra te apavorar nós precisamos se você entende o que tá acontecendo e o que você tem que fazer você não vai ficar apavorado então esse é um momento muito especial é a mesma coisa que não é ficar apavorado porque o mundo ia passar pelo dilúvio calma aí calma aí não é você vai ser guardado você vai ter uma experiência tremenda comigo nesse momento ruim sobre a terra então é por aí é a gente entender o que tá reservado pra nós como nós devemos agir enfim esse é o momento de nós agirmos tá bom aí todo mundo quem levantou a mão aqui a Valéria o Manoel a Linda Dias a Cissa a Daiane a Rosilde olha a Rosângela a Angélica todo mundo aqui de mão levantada de que gosta de estudar Apocalipse então você tem que se inscrever gente porque eu vou dar essa aula no Zoom por que no Zoom? é alguns motivos motivo número 1 é porque eu posso ver vocês e vocês podem perguntar pra mim no Zoom há uma ah mas eu posso perguntar aqui também não é igual né ali você pergunta eu vendo o teu rosto pra mim eu gosto mais de dar aula desse jeito vendo o aluno eu me sinto melhor então esse é o motivo número 1 motivo número 2 é porque no Zoom aí eu eu contrato um X número de horas no Zoom e eu tenho certeza que aquele tempo não vai cair aqui eu fico um pouquinho sujeita a instabilidade ser cortada perder a live quando dá uma hora corta e se mesmo que deixe mais de uma hora é meio incerto então pra não passar por esses sustos aula eu tô preferindo dar no Zoom por isso que precisa não que eu vá deixar de dar aqui eu tô dando aula do Maoz toda segunda-feira aqui né no Instagram o aqui que eu digo é Instagram mas uma aula assim de um tema inteiro né no Maoz eu falo fragmentos por exemplo quando eu dei o livro de Cantares foi o livro de Cantares inteiro quando eu dei a epístola de Judas foi a epístola de Judas inteira e agora vão ser as sete igrejas mesmo eu não vou fazer fragmentado uma igreja depois eu faço outra depois não vão ser as sete igrejas e geralmente dura duas horas a aula e você se você ah mas eu não posso dia 11 mas se inscreve porque você fica com o link pra você assistir quando você puder tá bom então tudo explicado vamos lá é como faz pra participar Cissa é só se inscrever pra você se inscrever você vai lá na minha bio minha bio é onde tem minha foto aí você tem uma linha azul que se chama link tree lá sabe aí você clica ali ali tá te joga pro local da inscrição ou se não tem ali no ainda na minha bio tem escrito assim compras loja aliás loja ali você vai encontrar todos os meus cursos a inscrição pra este curso ali tem até bíblia agora as bíblias que eu uso o meu livro de restauração emocional então mas se você tiver alguma dificuldade mesmo me explicando assim você me manda um direct ou pro Aquino né arroba insta do Aquino e a gente te ajuda coloca aí Renata pra mim por favor isso obrigada aí já alguém a Luciene nossa Luciene você tá você tá excelente como secretária quando eu fui perguntar você já pôs o insta o instagram do Aquino né arroba ou na linktree né que é lá na minha bio mas às vezes as pessoas acabaram de entrar no instagram não sabem nem o que é bio nem o que é linktree é onde tá a minha fotinho quando você pela primeira vez me conheceu e foi começar a seguir então você entrou na minha bio mas se você tiver dificuldade como a Luciene me ajudou você escreve pro Aquino no direct dele ou no meu direct e a gente te ajuda pronto já dei todos os avisos chegou feira de santana Bahia gente Bahia é linda Oi Silvia querida Ah Maria você gostou do azul também gosto de azul Ó a Renata pode ajudar tá vendo aí gente a Renata falando quem não conseguir escreve um direct pra Renata Dias ó arroba é eu ponto Renata Dias tá não viu Cíntia então Cíntia manda um direct ou pra mim ou pra ou pra mim ou pra Renata ou pro Aquino mas tá lá tá lá como um curso novo sim mas não faz mal se você não achou amou o livro que bom muito obrigada isso pode deixar no direct que aí eu vejo a gente ajuda eu a Renata o Aquino a gente ajuda com o link eu vou colocar também nos meus stories de novo eu tenho colocado periodicamente nos meus stories com uma rasta pra cima mas por enquanto vocês podem pra Lia Renata ajuda Lia aí pra não adquirir o livro é a mesma coisa Lia você vai lá no meu perfil né no meu perfil onde tá minha fotinha aí quando você tá escrito ali pastora Naira Pedrini a descrição de quem sou eu tem uma linha azul é o link tree clica nessa linha azul que já vai te jogar onde tá meus livros onde estão os meus cursos onde tá inclusive a bíblia porque vocês me perguntam muito assim é é claro que você pode achar a bíblia em qualquer outro lugar eu só deixei pra facilitar vocês não ganho nada com isso né da bíblia tá ali né então ali estão os meus cursos os meus livros porque eu também escrevi o manual do peregrino que é sobre Israel e e tem também é bíblia a bíblia na linguagem que eu gosto muito né a bíblia viva e a mensagem que são bíblias alternativas que eu tenho é porque eu tenho a principal né a principal eu prego sempre com a RA já é hábito agora pra ler eu leio na NA leio na NVI é pra ler é outra história mas pra pregar é hábito por quê? porque hábito gente se você perguntar por exemplo a pastora Helena Raquel ela gosta de pregar com a King James atualizada por quê? porque quando você pega o hábito não tem jeito né você pode até vir a mudar depois mas você se sente bem com aquela tradução então eu gosto da RA sempre foi assim Renata tá aí tá quase 20 anos aí comigo sabe que há quase 20 anos no púlpito eu uso a RA mas pra ler eu leio outras né eu leio ANA ANVI e gosto demais da bíblia viva e da bíblia a mensagem pronto gente já falei demais vamos lá tema desordem emocional número 3 desordem emocional número 3 deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui ah gostei conexão gospel amei os coraçõezinhos amarelo e o girassol é o manual do peregrino é um livro do meu coração esse sabia ai Margarida que elogio é esse é que eu combino com toda cartela de cor tem cor que me apaga eu fico pálida né então tem cor que não é boa pra mim não ai eu fico fica tudo com a mesma cor mas obrigada pelo elogio Lia precisa de uma bíblia né olha aqui em casa eu tenho coleção de bíblia né a Renata a Renata vem aqui tem todas as traduções é porque eu sou maluca pela palavra de Deus ai eu quero ler em todas as traduções é por isso é tia rocha chamado vamos fazer essa live é vamos fazer essa live compartilhada Renata sobre chamado ai a gente conversa sobre chamado vai ser muito bom cadê a tigresa se você ver meus stories eu ponho a cadeira né ela já sentou na cadeira mas engraçado agora ela fez esse horário pra dormir né ela fica do ladinho quietinha dormindo mas ela queria ficar sentada na minha cadeira é vamos lá eu amo a bíblia versão trinitariana também gosto eu querido por isso que eu falo eu tenho um sério problema eu gosto de todas então por isso eu tenho todas praticamente todas e agora eu assim pro meu devocional o que que eu faço um dia a gente conversa sobre devocional também tá gente pro meu devocional eu faço uma eleição pra uma delas né porque eu vou seguir o ano todo pro meu devocional esse ano eu elegi a NAA e gostei demais então é a nova almeida atualizada NAA é é uma bíblia eu comprei já de estudo e elegi essa mas cada ano eu 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 faço uma eleição esse ano foi a NAA é então outro assunto bom né Lene querida hoje é dia de culto gente hoje é dia de culto hein é ela faz falta Lene então vamos lá desordem emocional número 3 é eu vou só passar gente eu já falei é só você assistir a live de segunda e de terça na segunda eu falei de cárceres mentais que é uma desordem emocional porque quando você tem cárceres mentais é porque você não reciclou o lixo na sua mente então eu falei de timidez e insegurança número 1 número 2 eu falei de autopunição e pra cada um desses eu falei um homem ou uma mulher de Deus eu associei a bíblia na timidez e insegurança eu falei eu falei de Saúl e Gideão de autopunição o cárcere de autopunição eu falei de Mifibosete no sentimento de culpa eu falei de Pedro Judas e Herodes sentimento de vingança eu falei de Absalão ciúme e inveja eu falei de Caim e hoje nós vamos entrar no número 6 vamos ver até que número que a gente anda mas sem pressa alguma não é o importante não é pressa é importante a gente desativar esses cárceres não adianta eu fazer eu poderia aqui colocar lá no Telegram a relação de todos os cárceres mentais e tá bom e aí você sabe qual é o cárcere mas você não sabe o que fazer com o cárcere então a proposta é nós estarmos aqui falando e linkando com a palavra porque não dá pra andar sem a palavra assim como não dá pra viver sem oração não dá pra viver sem a palavra então a única coisa que eu tô fazendo é usando gestão emocional e falando de homens e mulheres da Bíblia que quebraram o cárcere ou não tem alguns que conseguiram desativar o cárcere outros não então vamos lá vamos pro número 6 não número 6 eu já falei complexo de inferioridade vamos para o número 7 ontem eu falei complexo de inferioridade que foram os samaritanos quem lembra levanta a mão eu falei já de complexo de inferioridade eu achei que eu tivesse parado em caim ciúme e inveja não eu falei de complexo de inferioridade e dei o exemplo dos samaritanos então o número 7 gente não é número 6 até o número 6 eu fui ontem número 7 sétimo cárcere mental é fobia quando a gente fala de fobia nós estamos falando de um problema a Aninha obrigada vocês viu obrigado Michele por ajudar o meu canal no Youtube é Naira Pedrini antes de falar do número 7 deixa eu falar pra vocês olha aí quanta gente aqui falando né respondendo obrigada querida Eliel vou falar sim sobre constância porque está aqui nos cárceres a falta de constância é um dos cárceres vou falar deixa eu falar uma coisa pra vocês todas as lives e estudos inclusive se você tiver lá no meu canal Naira Pedrini no Youtube você está vendo que diariamente o Aquino está colocando dois vídeos tanto de lives quanto de aulas que eu já dei então o canal a gente está ativando ele pra pra que você porque que eu não estava muito ativada no meu canal porque que agora eu disparei lá no canal porque as pessoas começaram a falar pra mim pastora eu quero enviar algumas coisas e não consigo enviar eu quero tem umas mensagens rápidas boas pra você mandar pra uma pessoa que está passando por um momento difícil no Whatsapp então lá no canal no Youtube você consegue passar pra pessoa no Whatsapp você consegue passar pra ela mesmo que ela não tenha Instagram você consegue passar pra ela no e-mail no Whatsapp de qualquer forma e a pessoa vai ter acesso a esse material por isso que eu estou jogando tudo pra lá e colocando coisas que vocês ainda não tem eu estou colocando novidades no canal Naira Pedrini então é só você ir lá no Youtube mas você precisa pra você acompanhar e saber que está chegando material novo você precisa se inscrever aperta lá é só apertar você não precisa fazer mais nada só aperta inscrever e aciona o sininho porque aí você vai saber que você vai ser avisado quando eu coloco material novo você vai ser avisado que duas vezes por dia materiais novos que eu estou colocando bom vamos lá para o cárcerifobia fobia é medo um dos assuntos mais frequentes que Jesus e a Bíblia toda fala todo mundo sabe que a palavra não temas ela é muito frequente tanto no antigo quanto no novo testamento todo mundo sabe que que o primeiro sentimento que entrou em desordem em Adão porque Adão ele tinha tudo dele estava em ordem relacionamento no Éden no Éden o relacionamento dele com Deus era perfeito o relacionamento dele com Eva era perfeito isso antes do pecado o relacionamento dele com os animais era perfeito então Adão ele tinha zero medo ele não tinha medo de perder Eva não tinha medo de morrer ele não tinha medo de doença porque não tinha ele não tinha medo de envelhecer porque não envelhecia ele não tinha medo de calamidade porque não tinha nem de falta de comida nem de conta pra chegar zero medo em Adão ele não tinha medo de perder Deus pelo contrário todos os dias ele via e se encontrava com Deus Deus se encontrava com ele na viração do dia mas logo que Adão e Eva pecaram a primeira coisa que entrou no coração deles foram o que entrou no coração deles foi uma desordem emocional além de toda perda espiritual eles perderam vida e vida em abundância começaram a partir daquele momento uma contagem regressiva pra morte se tornaram mortais se tornaram separados o pecado entrou então eles não tinham mais acesso a Deus da forma que eles tinham então entrou a morte morte espiritual morte física e desordem emocional esse é o salário do pecado foi uma morte tripla foi uma sentença tripla não foi só uma morte espiritual mas entrou a morte física e entrou uma desordem emocional que é o que nós estamos falando todos esses dias Adão os sentimentos em desordem que entraram na vida de Adão foi medo ele se escondeu de Deus vergonha ele tentou colocar junto com Eva a folha de Figueira e também ele sentimento de culpa ele tinha certeza de que ele tinha errado então ele estava se sentindo culpado e esse sentimento de culpa ele não estava conseguindo lidar com esse sentimento de culpa então você vê que um dos sentimentos que nós estamos falando do cárcere fobia medo esse foi o primeiro registro de medo de Adão foi quando ele percebeu que ele tinha feito algo errado e que poderia haver uma punição então ele teve medo da punição ele teve medo do juízo porque ele conversava todos os dias com Deus e com certeza Deus falava Adão olha hoje você tem comunhão comigo mas ela por essa comunhão porque se você perder você vai perder a proteção vai vir um juízo como consequência do que você fez tá estamos falando então de desordem que foi esses foram as primeiras emoções em desordem que o homem experimentou o medo foi a primeira e o medo você sabe que ele encarcera o medo limita o medo paralisa se você gosta de assistir Animal Planet você vai ver e você vai analisar quem é realmente caçador é a leoa ela é a caçadora o leão ele intimida ele até caça mas a caçadora é a leoa o leão ele intimida pelo medo a sua vítima então ele lá com aquele rugido terrível a vítima fica paralisada de medo só com o rugido por isso que o senhor compara o nosso inimigo como o leão que ele é intimidador ele quer paralisar então ele sabe que funciona quando ele intimida e essa artimanha intimidação ele usou durante a Bíblia toda foi o que ele fez naquele cerco de Senaqueribe eu falaria que a Bíblia toda pra vocês de quantas vezes ele usou intimidação pra paralisar o povo de Deus agora falando de emoções e é claro que quando ele intimida o medo ele ganha proporções o medo é irracional então você não explica você não explica o medo que uma pessoa uma vez eu falei aqui né uma pessoa com uma estatura normal tem de uma barata que é desprezível você pode matar de várias formas uma barata né você pode matar quem vê pensa que eu não tenho eu tenho eu tinha pavor hoje eu tenho respeito antes eu tinha pavor e então eu ficava irracional mesmo quando eu me deparava como uma barata hoje eu continuo não gostando mas eu não tenho uma reação descabida como eu tinha antes né porque o desespero e o pavor faz com que você tenha um tipo de reação totalmente irracional descabida e então o que é que faz o medo ele te encarcera o medo ele distorce a realidade ele torna maior aquilo que é grande ele faz com que fique maior o medo traz amnésia o medo bloqueia você pra pensamentos sadios o medo não deixa você raciocinar você fica simplesmente paralisado então quando você tem um registro na sua memória de algo que te que você em algum momento sentiu muito medo é isso vai ser sempre uma área fóbica sua tá então é esse esse é um vai ser sempre um problema até que você o que é que você tem que fazer numa área fóbica da sua vida né com uma fobia você vai ter que com paciência e com exercício e com disciplina você vai ter que atuar primeiro você vai ter que se mapear não eu tenho medo de falar em público então você vai é isso eu já falei vou dar outro exemplo porque esse de falar em público eu já falei mas eu repito e depois eu dou outro exemplo então eu tenho medo de falar em público é porque você se sentiu humilhado em algum momento ou porque você tem uma baixa autoestima e você sempre acha que você vai ser inadequado é o que você tem que primeiro é confrontar esse medo você tem que é destruir esses fantasmas e por falar em fantasmas você vai ver que a palavra é adequada porque ela aparece na bíblia pelos próprios discípulos diante de um medo descomunal é vou dar esse exemplo que dá esse link então você tem que o que você tem que fazer bom mas peraí isso já passou essa humilhação já passou esse registro já passou é isso que você tem que pensar isso é a mesa redonda do eu é você dialogando com você mesmo eu não vou limitar o resto da minha vida porque eu tive uma experiência ruim afinal de contas um atleta também ele antes dele subir ao pódio ele teve por exemplo um salto olímpico antes dele conseguir bater o recorde ele teve muitas vezes em que ele caiu em que ele não conseguiu chegar nem na metade da sua meta ele muitas vezes ele falhou então não é porque um dia você não foi bem em público que você vai se sentenciar a ficar bloqueado intimidado pro resto da vida então o que você tem que fazer não agora é um novo tempo agora eu eu vou ficar mais seguro porque eu vou me preparar quando eu tiver que falar em público e cada vez que você fizer uma pequena tentativa vai ser um novo registro naquela área de fobia e aí naquela pequena tentativa você vai ver puxa não foi tão bom mas também não foi tão mal e aí você começa você começa a ficar mais animado eu vou tentar a segunda vez e a terceira e a quarta eu lembro como se fosse hoje né porque eu tinha fobia agarofobia e de social e então eu e de falar em público eu lembro a primeira vez que o meu líder me chamou e me chamou de surpresa porque se ele não me chamasse de surpresa eu morava em Brasília e eu lembro como se fosse hoje se eu soubesse se ele dissesse assim hoje eu vou te chamar pra você dar o testemunho eu diria não né eu já falaria não mas ele sabendo que eu diria não ele não me avisou ele me chamou e quando ele me chamou ali poderia ter sido ou um reforço na minha memória de que eu não consigo falar em público porque eu travaria ou eu decidiria naquele momento me superar e eu decidi me superar porque era muito importante o que ele pediu pra eu falar era muito importante quando ele me chamou mas eu não vou dizer que eu fui segura eu suei eu tremi eu fiquei vermelha eu não falei tudo que eu tinha que falar eu falei muito rápido mas eu consegui falar eu consegui me superar e e além do mais eu tive a ajuda desse meu líder porque quando eu desci eu falei eu fiquei vermelha né ele falou assim nem reparei aí eu falei poxa será que só eu que senti que eu fiquei vermelha depois ele disse eu disse assim falei rápido demais não é ele falou você falou o tempo necessário quer dizer quando ele celebrou o meu acerto e não colocou é verdade você ficou vermelha você falou rápido demais não ele celebrou o que que aconteceu ele criou me ajudou a criar um novo registro do ladinho onde eu tinha o trauma e me deu coragem para outras vezes e eu comecei a aceitar outros desafios e conforme eu ia registrando novas experiências conforme eu ia registrando novas experiências naquela área que um dia eu fui derrotada eu comecei aquela janela começou a ser desativada e não não ser mais o meu cárcere e eu consegui a falar em público mas eu falei de fantasma e falei que eu ia falar dos discípulos tenho certeza que você já foi deixa eu ver aqui é se tem algum é um desafio Sandra então quando você uma das tempestades Jesus vem andando sobre as águas e todo mundo lembra qual foi a palavra que os discípulos falaram eles falaram é um fantasma por que que a primeira imagem não era é um anjo é Jesus por que que não foi a primeira palavra que eles falaram eles falaram é um fantasma por que que eles falaram porque o medo é mais forte o registro do medo era mais forte na mente deles e que medo que era porque havia uma lenda ali no mar da galiléia de que sempre que ah mas eles não eram é eles não temiam a Deus temiam mas a lenda existia né então existia uma lenda de que toda vez que tinha um temporal e sempre tem no mar da galiléia de grandes proporções é porque Baal quem que falou essa lenda dos moradores se você ir lá pro livro de Josué você vai ver que tinha muitos moradores que eram inimigos cananeus e veus eteus e etc então a lenda veio deles que foi passando geração a geração não é é a mesma coisa como é que chegou o bicho papão apareceu em algum e aí apavorando gerações de crianças que graças a Deus parou né mas eu fui a geração de crianças apavorada pelo bicho papão e então tinha uma lenda de que quando tinha uma tempestade muito muito forte é porque Baal estava enfurecido e Baal estava ali no mar da galiléia então os cananeus eteus e veus eles faziam sacrifícios para amenizar a ira de Baal é claro que os judeus não faziam isso mas a lenda chegou e aí aparece alguém andando sobre as águas o medo registrado pela criança que ouviu essa lenda logo a primeira coisa que veio na mente deles é fantasma não foi é Deus é o anjo é a glória de Deus não veio no primeiro pensamento isso prova de que você não pensa aquilo que você quer você registrou aquilo que eu falei você não pensa aquilo que você quer os pensamentos eles chegam sem autorização do teu eu isso é um é um mecanismo é um funcionamento da mente ah como é que funciona o rim é o funcionamento que Deus deu ao rim é dessa forma que ele funciona ou da forma que Deus deu e estabeleceu é a forma que o coração funciona a mente é a mesma coisa então existe na mente né um fenômeno chamado autofluxo que é uma cadeia de pensamentos que chega sem autorização do teu eu agora nós não fomos ensinados a combater esses pensamentos nós fomos ensinados assim chegou o pensamento você recebe o pensamento então você tá numa situação em que vem um gatilho que ativa o medo aí pronto aí você não não combate então vou falar de um medo de uma fobia que é tá muito comum agora durante a pandemia né morrer aí você abre o que que acontece aí você abre o globo você abre qualquer portal por onde você lê as suas notícias e você vê 12 mil mortes em um único dia foi registrado e e aí aquelas notícias ruins você já tá apavorado você tem medo você está perdendo o controle por causa do pânico do do covid e aí você começa a ter uma crise de ansiedade ou você começa a ter reações descabidas o que que você tem que fazer nesse momento primeiro você tem que peraí peraí deixa eu parar pra pensar deixa eu combater esses pensamentos até aqui me ajudou o senhor eu tenho um deus que é jeová rafá é o deus que cura tem notícias que são exageradas demais é uma realidade o covid tá aí mas eu não tenho comorbidade e se você tem você tá se cuidando e hoje por exemplo eu tive gente vocês nem perceberam eu tive covid sabe aqueles momentos em que vocês alguns alguns dias em que vocês até perguntavam pro meu filho Tiago cadê a pastora a pastora não entrou eu eu tava eu tava com covid né mas gente eu passei tão tranquila olha eu não tive tosse não tive falta de ar eu não tive eu tive sabe qual foi o meu sintoma foi só febre nos dois primeiros dias e depois eu e ficar né com casa isolada e e tive também muita prostração foi quando eu não conseguia entrar foi uns três dias que eu não conseguia entrar aqui na live mas então olha superei tô aqui é cheia de saúde e e assim olha a Ludmilla pegou então é isso e olha a Ludmilla enfrentando câncer ela pegou lá em São Paulo na casa do irmão todo mundo isolado pegou e gente com todo o tratamento dela e ela tá aí firme e forte ó faz tempo que ela pegou e e tá ótima tá cheia de saúde aí então é eu quero que você saiba que então o que que você tem que fazer combater ao invés de você olhar pras pessoas que morreram você olhar pras pessoas que venceram por isso que eu tô dando o exemplo da gente ah mas peraí então eu vou combater esse pensamento é covid não é uma sentença é uma realidade mas não é uma sentença de morte é assim que você sai das janelas fóbicas mas eu quero dar um exemplo na bíblia de pessoa que o medo e a janela né o cárcere das fobias é determinou quase que determinou a sua derrota é não fosse ambos superarem porque o desafio é você superar tá bom é sim é isso mesmo é vamos lá eu só tô vendo aqui vocês são muito engraçados bom então vamos lá vamos falar de quem na bíblia do profeta jonas o profeta jonas ele ele tinha medo um medo além da mágoa do ressentimento contra os amorreus ele tinha um medo descabido né do povo violento de nínive só que isso foi muito antes nós já falamos sobre isso isso foi muito antes agora quando Deus mandou ele pra nínive as pessoas estavam com o coração preparado elas queriam ouvir a palavra mas o medo que que Jonas tinha dessas eles eram cruéis é quando eles iam pra batalha eles rasgavam o ventre das mulheres eles é é só você lendo a palavra eles furavam os olhos dos guerreiros mas só que agora era outro momento isso foi no passado agora era outro momento era uma geração que tinha um coração aberto Deus que conhece o coração sabia era uma geração nínive agora era uma geração né dos assírios era uma uma geração de coração escancarado pra receber a palavra de Deus e Jonas o profeta Jonas acreditou mais no medo dele do que na palavra de Deus e ele tomou uma atitude impensada era era muito mais rápido ele chegar em nínive do que ele ir pra Tarsis o medo ele te distancia é daquilo que você tem que fazer de verdade né e você acha que você não você não vai conseguir estudar que você não vai conseguir ser ser bem sucedido no trabalho é você acha sem medo de ficar solteira ah peguei um ponto agora olha a janela fóbica do medo de ficar solteiro ou solteira vai fazer com que você entre precipitadamente porque quando você é dominada aí você começa por causa do medo de ficar solteiro e sozinho você não pensa assim bom casa madura tem seus benefícios e se tá demorando é porque olha como que você deveria pensar é porque eu tô sendo preparada por Deus e a pessoa que Deus tá preparando pra mim ainda não tá pronta porque na hora certa vem isso é combater o teu medo de ficar sozinho mas aí no medo de ficar sozinho você começa a os pensamentos é todo mundo já casou minhas amigas já estão com filho e eu ainda não casei e isso vai dominando os pensamentos perturbadores vão vão ficando muito grandes na tua mente e a primeira pessoa que aparecer na tua vida você vai casar seja homem ou seja mulher o homem que tem medo de ficar sozinho ou a mulher que tem medo de ficar sozinha a primeira pessoa que aparecer você vai interpretar como sendo aquela pessoa e você vai tomar uma atitude precipitada que vai te custar muitas lágrimas muitas tristezas muitas lutas então cuidado com as suas fobias elas não podem determinar as tuas ações você tem que sair desse cárcere da fobia eu falei do profeta Jonas mas tem um rapazinho chamado João Marcos João Marcos foi companheiro no início de ele foi companheiro de Paulo nas viagens missionárias mas teve um momento em que ele desistiu e essa desistência se você acompanhar a vida de João Marcos eu chego a uma conclusão João Marcos ele era rico foi na casa dele o cenáculo da última ceia o cenário a casa escolhida por Jesus pra ser o local da última ceia pra ser a casa de oração da igreja primitiva pra ser o local onde as 120 pessoas se batizaram era uma casa de um casal de coração maravilhoso e que era rico porque pra você ter uma casa de dois andares é porque você era rico e ter um cenáculo grande daquele jeito a ponto de 12 discípulos e Jesus 13 ali ficar confortável no cenáculo isso já é uma sala de jantar grande agora embaixo aonde foi durante durante 10 dias reunião de oração e depois continuou sendo um ponto de oração pra 120 pessoas gente a tua sala tem que ser grande pra caber 120 pessoas você concorda comigo? então era uma casa de pessoas abastadas João Marcos essa era a casa de João Marcos então João Marcos era um menino que foi criado com todo conforto ele se apaixonou por Jesus não vou dar aula aqui sobre João Marcos só quero resumir em 3 segundos João Marcos era um menino que tinha tudo e ele se apaixonou por Jesus de tal forma que ele ele viu a última ceia na casa dele ele viu as reuniões de oração e ele respondeu ao chamado missionário só que ele tinha medo gente é um menino que não foi preparado pra andar de navio não foi preparado pra enfrentar tempestades não foi preparado pra enfrentar frustrações necessidade frustrações e perseguição então logo no início ele já abandonou mas por causa do medo né o medo o medo do mar o medo da da perseguição o medo da fome viajar com Paulo eram fortes emoções e isso determinou o medo determinou a sua ação e a sua ação foi desistir de viajar com Paulo mas ele desistiu com muita dor no coração porque ele não queria desistir e ele voltou pras viagens missionárias você vê que ele superou o medo mas o medo em um determinado momento bloqueou o chamado de João Marcos ele desistiu de viajar com Paulo tá bom então eu falei de duas pessoas que tiveram problema com medo e nem preciso falar de Gideão não tô falando de Gideão porque a gente já deu outros exemplos com Gideão então eu eu coloquei duas pessoas aqui passou Mário aí né então eu coloquei duas pessoas novas eu coloquei aqui Jonas como medo e Marcos bom essa é a sétima janela fóbica é tenho fobia Maria eu tenho fobia de altura e olhar para o vazio é é isso daí é já é mais assim é isso seria uma pode ser uma tontura você tem medo porque você sente tontura isso é um limite né já não é uma coisa que é um limite do teu teu mesmo eu tenho eu tenho minha perna amolece quando eu olho para baixo mas não é engraçado mas eu não tenho medo de altura vivo vivo nas alturas né vivo viajando vivo é vivia viajando é não isso não me limita mas a minha reação física diante do vazio né é essa vamos para a nossa oitava janela prisão né emocional mental coloca aí baixo limiar para frustração gente ter baixo limiar para frustração mostra algumas coisas primeira delas que você se você tem baixo limiar para frustração é porque você é imaturo emocionalmente essa é a primeira coisa porque a criança ela tem baixo limiar para frustração ela vai aprendendo a lidar com isso mas o que que uma criança faz quando você tira por exemplo você vai no supermercado aí ela pegou uma coisa que não era para pegar e você tira da mão não isso aqui não isso aqui eu não vou levar porque é uma coisa sem sentido nenhuma nem a criança gosta é uma coisa sem sentido nenhum aí você vai não isso eu não vou levar o que que a criança faz ela toma mamãe ou toma papai é isso que ela vai falar não ela vai chorar ela vai enfim eu quero eu quero eu quero isso é baixo limiar para frustração aí você entra numa loja de brinquedos eu quero eu quero eu quero você entrou para comprar presente para o amiguinho dele eu quero não você explica olha hoje nós estamos comprando para o teu amiguinho porque é aniversário do teu amiguinho e no teu aniversário você vai ganhar o meu presente e vai ganhar de outros como o seu amiguinho está ganhando não eu quero então isso é baixo limiar para frustração que é normal a criança ela vai aprendendo através das frustrações normais da vida né que nem tudo pode ela vai aprendendo os limites e vai aprendendo que ela tem que lidar com a frustração não eu não posso com 10 anos bater o pé ficar espermeando gritando é feio eu vou como eles como eles mesmo dizem vou pagar mico com os meus amigos então ela mesmo vai tá bom eu queria mas não vou fazer o que eu fazia a criança vai aprendendo agora um adulto que tem baixo limiar para frustração e eu conheço muitos é aquele que não amadureceu você é como o doutor Augusto Cury fala e eu sempre faço lembra aquele teste eu já fiz várias vezes o teste aqui se você é se você é um senil emocionalmente né então eu falo o teste é se você reclama demais acrescenta 10 pontos 10 anos na tua idade se você é crítico demais acrescenta mais 20 anos na tua idade aí eu vou fazendo o teste daqui a pouco você vê que você é um senil porque você reclama você critica você não lida bem com nenhum tipo de frustração você é o dono da verdade esse é um cárcere gente esse é um cárcere você se acha né tá muito perto ali de um narcisismo mas não tô falando que é um narcisismo tô falando que você não aprendeu o teu limite ó desse tamanhinho e você quer sempre dar a última palavra você quer sempre é impor aos outros maduro é quem expõe a ideia imaturo é quem impõe a ideia a alguém então quando você quer será aquela coisa vamos discutir a relação mas só que aí você já fala assim negócio seguinte eu que tenho a última palavra você não fala mas você dá a entender isso você vai discutir a relação mas você não vai sair daquela discussão daquela conversa se o teu ponto de vista não for aceito você não se deixa convencer não tudo bem tem coisas que eu tô certa e tem coisas que você está certo então vamos chegar a um acordo isso é maturidade e maturidade é entrar numa discussão só com uma opção eu tenho razão em tudo então isso é um cárcere gente é um cárcere que vai prejudicar teus relacionamentos é um cárcere que vai te prejudicar na tua vida profissional você nunca vai conseguir e sabe assumir você vai ter sempre justificativa uma pessoa que tem baixo limiar para frustração como ela não gosta ela não lida bem com a frustração como que ela não lida bem diante de uma frustração ela grita ela ela briga ela bate porta ela quebra prato ela enfim ela vai falar um monte de coisa então o baixo limiar de frustração você quer uma pessoa é Paulo antes da transformação porque Paulo ele não admitia não que ele estava errado se você vê Paulo mesmo convertido eu não estou aqui como eu disse não dá tempo de dar aula de ensinar tudo sobre Paulo mas se você conhece um pouco de Paulo você sabe que o início dele da trajetória com Cristo ele era mais rígido inflexível intolerante eu estou falando mesmo depois da conversão ele era rígido inflexível intolerante tudo isso é baixo limiar de frustração são reações quem tem baixo limiar de frustração é uma pessoa intolerante é uma pessoa inflexível radical radical e você precisa abrir esse cárcere porque senão as pessoas vão falar você vai encontrar e sempre que você alguém fala alguma coisa para você você encontra justificativa você nunca está errado você justifica não eu cheguei atrasado mas é nunca é porque você não calculou que você podia ter trânsito e etc e tal você chegou atrasado e a pessoa fala puxa você chegou atrasado aí você fala não porque sabe o que é também lá na minha casa todo mundo me pede tudo toda hora até a última hora estavam me pedindo coisas depois eu peguei um trânsito você já jogou você já justificou tá bom se eu sei que todo mundo me pede tudo até a última hora então eu vou sair com duas horas de antecedência se você tem compromisso né mas não aí você vai justificar todos os teus erros você conhece um tipo de pessoa assim ou você é uma pessoa assim a gente está na hora de acabar com esses cárceres mas não é para você sair daqui dizendo assim olha você tem um cárcere você é assim não cuida da tua vida deixa que o outro amadurece na hora que ele tiver que amadurecer mas se você amadurecer e você ficar restaurado emocionalmente as pessoas vão ficar impactadas pela ação por aquilo que está acontecendo na tua vida e aí ela tudo vai mudar você é um agente modificador guarda essa frase no teu coração você é um agente modificador você não tem que ser influenciado pelo ambiente aqui na minha casa todo mundo é irritado tá você é luz você é sal você é aquele que modifica o ambiente você vai ser o calmo da tua casa você vai ser a pessoa do autocontrole na tua casa não justifique tua irritação porque todo mundo na minha casa me tira fora do cérebro porque todo mundo na minha casa é irritado não justifique Jesus não te deu essa oportunidade ele disse você é luz você é sal o sal muda o sabor de onde ele entrar e a luz ela dissipa as trevas aonde ela entrar então seja você o agente modificador tá deixa eu ver o horário gente porque é a gente vai longe né a gente vai longe porque eu falei do baixo limiar pra frustração eu falei de Paulo mas também Herodes Herodes o grande ele assim se ele se sentia frustrado contrariado ele mandava matar então a gente vê muitas pessoas na Bíblia o tempo passa muito rápido e nesse ritmo a gente vai ficar nesse cárcere né muito tempo se eu entrar no próximo eu vou falar eu vou falar dele pela metade porque é irritabilidade olha só quanta coisa a gente tem pra falar de irritabilidade né eu posso falar em dois minutinhos de só mudar a ordem nós falamos de baixo limiar pra frustração número oito coloca número nove angústia que dá tempo de falar em dois minutinhos de angústia eu vou deixar a irritabilidade pra amanhã então quando a gente fala de angústia angústia também é uma emoção que se você deixar que o que que é angústia vamos definir angústia é um estado de aflição como que esse estado de aflição ele chega na 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 tua vida esse estado de aflição chega porque você alimenta pensamentos perturbadores tudo começa pelos pensamentos você não sente e depois pensa eu preciso que vocês prestem bem atenção no que eu vou falar agora você não sente e depois pensa é ao contrário as emoções acompanham o teu pensamento por isso que na bíblia o foco sempre que deus fala ele fala sobre mente ele fala sobre pensamentos leva cativo os teus pensamentos a cristo por que? porque se eu levo cativo os meus pensamentos a cristo eu vou me sentir com paz eu vou me sentir alegre porque eu vou pensar conforme cristo pensa então eu vou pensar assim eu tô eu tô me sentindo sozinho aí você vai pensar o que? se os seus pensamentos são cativos a cristo mas deus disse que ele não me deixa ele não me abandona o nome dele é jeová chamar deus presente o nome dele é emmanuel deus comigo então olha só que fenomenal angústia e eu vou dar um exemplo do que aconteceu deixa eu ver se dá tempo de eu dar esse exemplo dá um exemplo que aconteceu foi antes de ontem que eu achei lindo você sabia que angústia também chega no coração de criança? então o meu neto tava jogando online com seus amiguinhos e aí de repente ele falou assim tô com saudade da minha mãe aí o outro falou eu tô com saudade do meu avô mas o meu avô já morreu mas eu vou encontrar com ele no céu aí um outro amiguinho falou assim não ele tá no caixão como é que você vai ele faleceu faz tempo como é que você vai encontrar ele no céu ele tá no caixão aí teve uma conversa assim para de ser ateu e eles começaram essa conversa desencadeou uma conversa de deus e de repente o Mário meu neto ele começou a falar de deus pra eles e sabe como é que acabou? acabou em pizza a angústia porque eles começaram a ficar angustiado e eles com a conversa o ritmo que tava eles começaram a ficar angustiado e começaram a chorar e aí o Mário eram eram três e aí o Mário começou a falar de deus e de repente o Mário entra no meu quarto e fala assim vó vem orar porque um amigo meu quer que você ore aí eu fui e falei querido eu entrei lá com o fone meu querido porque ele te conhece ele te conhece das mídias porque a mãe dele acompanha ele quer que você ore porque ele ficou muito angustiado tô falando isso por causa de angústia aí eu comecei a ministrar o coraçãozinho dele e aí eu orei aí eu vou sair do quarto aí o Mário veio vó outro amigo meu quer que você ore olha nessa brincadeira eu fui no mínimo três a quatro vezes pra orar angústia como é que eu combati a angústia e eles ficaram e aceitaram Jesus e ficaram todos felizes como que a gente combate a gente combate tirando o pensamento perturbador e foi isso que eu ministrei no coração deles e na mente deles retirando e combatendo o pensamento perturbador e falando de Cristo que é paz que é alegria que é amor e você tem que substituir pra você não ficar porque a angústia são pensamentos de aflição que permanecem na sua na sua mente então as suas emoções acompanham os pensamentos então as suas emoções vão ficar você vai ficar angustiado e aflito porque os teus pensamentos perturbadores são muito abundantes e você não tá fazendo nada com eles então você vai ter que combater é só você ler salmos e você vai ver como os salmistas eles estão em aflição como por exemplo quando o salmista diz por que você tá aflita por que que você tá assim ó minha alma confia em Deus você tá vendo como há um combate dos pensamentos emoção você não vai determinar aquilo que eu tô sentindo eu vou quebrar esse cárcere confia em Deus olha pra Deus ele é fiel ele é poderoso ele é magnífico então é isso tá bom o cárcere da angústia a gente quebra combatendo pensamentos aflitivos que a gente alimenta e deixa ele entra e você deixa ele ficar você não pode você tem que retirar esses pensamentos combatendo com esperança com fé com ânimo com força e com exemplos de pessoas que te inspiram em cima daquilo que você que tá te dominando o medo e a aflição e assim a gente acaba a nossa live falando de mais do falamos de alguns cárceres emocionais e amanhã nós vamos falar mais pra na sexta-feira então eu vou fazer o seguinte eu vou combinar com a Renata a gente vai combinar essa live de chamado pra semana que vem amanhã eu continuo nos cárceres emocionais pra gente andar um pouquinho mais pra poder ajudar vocês de alguma forma a live começa às 13 horas todo dia tá bom Karen Karen é é Aninha você chegou no fim Sofia é mas você pode eu vou agora gravar começa às 13 eu vou gravar fica lá no meu feed por 10 minutos depois vai lá pro meu canal Naira Pedrini no Youtube então se você for ver o início é logo agora ainda vai dar tempo de ver no Instagram se não você vai ver essa live lá no canal Naira Pedrini no Youtube tá Naira com Y pra você que não me conhece que entrou agora na live é Naira Pedrini então que Deus abençoe vocês hoje tem culto às 20 horas é lá no canal também no Youtube e a UQ TV e a UQ TV e eu espero vocês até mais tarde que Deus abençoe cada um de vocês e amanhã nós vamos estar aqui no mesmo horário um grande beijo 13 horas gente 13 em ponto às vezes eu entro um pouquinho antes mas é pra ir conversando com quem já chegou às vezes eu entro 5 pra 1 né mas normalmente é 13 horas que Deus abençoe em nome de Jesus Deus abençoe abençoe Deus abençoe